E aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que muito bem. Tenho novidades relacionadas à cefalometria, como eu havia comentado em outros vídeos. Acho que eu lancei uns dois vídeos antes. E a grande novidade é que, além de nós termos a possibilidade de ver a cena como se fosse uma radiografia, a gente consegue também ter acesso a algumas medidas, como por exemplo, SNA, os ângulos, SNB, ANB e etc. Então, aqui não tem valor nenhum, porque ainda não foi calculado. E o que acontece é que agora o add-on utiliza o posicionamento desses pontos, que a gente pode ver aqui, para fazer o cálculo dos ângulos. Então, eu vou clicar aqui em calcular tudo. E assim que é clicado, aparecem os valores. Por exemplo, a gente pode ver aqui que o SNA está com 77.07 graus. E o ideal seria estar entre 80 e 84. Isso aqui depende muito da tabela, da cefalometria que vai ser utilizada. Eu confesso que não entendo ainda muito bem esses parâmetros. Sei que tem muitas tabelas que o pessoal utiliza. Mas nós estamos trabalhando e em breve nós vamos oferecer mais possibilidades. E a gente pode alterar. Você pode alterar tanto selecionando aqui e movimentando. Por exemplo, eu vou mudar aqui o valor do posicionamento do B, do ponto B. Então, eu vou mover ele aqui um pouquinho. E vou mover também o A só para ver se muda alguma coisa. Então, aqui temos os valores. Eu vou clicar e a gente pode ver que já muda. Onde tem o A e tem o B, mudou o valor. Ou seja, quando forem feitos os cortes, as osteotomias e etc. O especialista vai poder acompanhar, através da movimentação e adequação dos pontos, o resultado aqui e ver se está entre esses valores. Lembrando também, eu vou só dar um CTRL Z aqui duas vezes para voltar os dois pontos. E vou dar um ALT H para que vocês possam ver todas as linhas que fazem o traçado aqui. Eu vou só tirar da renderização para ficar mais leve. Veja só. E aqui a gente pode ver, por exemplo, se a gente mover esse ponto aqui na raiz do dente. Veja que a gente pode tanto redimensionar o dente, quanto alterar a rotação. Certo? Aqui também, se a gente mudar o ponto LS, o ponto PG, você vai ter uma linha que está acompanhando. E aqui a gente tem a base da órbita. Também a gente pode mover. E veja que ela respeita, as linhas respeitam os pontos que foram definidos. E lembrando também que você pode, quase que em tempo real, ver a renderização em forma de raio-x, como se fosse um raio-x. Certo? Veja só que interessante. Então você pode ver até alguns detalhes aqui da cartilagem. Há muita coisa ainda para fazer, mas era algo que o pessoal pediu bastante. Essa situação da cefalometria e dos pontos conhecidos. E nós decidimos fornecer. E em breve, em pouco tempo, já vamos disponibilizar no add-on, Orthogon Blender, para que você, que tem interesse, possa ter acesso e trabalhar com a cefalometria. Ok? Agradeço a atenção, peço desculpas pela inabilidade e a falta de conhecimento pleno acerca dessa tecnologia, mas é importante que vocês vejam que nós estamos trabalhando. E assim que nós tivermos mais novidades, vamos compartilhar com vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.